E aí meus amigos que saem do canal Hoje, sábado, dia 29 de junho Tirei os dois filhotes que essa fêmea estava aí cuidando Os filhotes eles passaram aí, são 18 dias a fêmea chocando 18 a 19 dias no máximo, mas chocando Mais um mês aí pra empenar Um mês e alguns dias aí pra empenar E ele sai do ninho Então bora contabilizar quanto tempo essa fêmea vai precisar pra estar cruzando Como vocês podem ver, ela é muito folgosa Porque o casalzinho agora é formado, são reprodutores Então bora lá meus amigos, esse vídeo gravem aí Dia 29 no sábado de junho Bora ver quanto tempo ela vai levar pra estar acasalando e tirando uma nova ninhada Lembrando bem que o macho eu tinha retirado desse viveiro A fêmea passou esse tempo só alimentando os filhotes Ela teve seu intervalo aí de um mês e pouco de descanso E como vocês podem ver ela tá bastante animada aí Daqui eu acho que hoje, hoje mesmo De hoje pra amanhã ela já começa a acasalar com ele É uma fêmea que tá aí, percebi que ela tava cuidando dos filhotes E ao mesmo tempo tava só entrando na casinha e demorando lá dentro Então assim, é um sinal de que ela já tá pronta Pra uma nova cruza Uma nova ninhada Então bora aguardar E ver quanto tempo vai levar Pra que essa fêmea comece a estar colocando os ovos e chocando Hoje dia 29 de junho Então bora lá meus amigos, aguardar Tá retirado os filhotes que estão aqui São dois filhotes dela Como vocês podem ver aqui ao fundo A branquinha dos olhos vermelhos E a outra branca que não é albina Mas é uma cor bem bonita de se tirar Elas já estão alimentando Eu jogo um pouquinho de paíso no piso do viveiro Pra que elas procurem esse alimento Pra não ter a dificuldade de ir pro coxo Eu jogo no fundo do viveiro Como vocês podem ver Elas estão bem alimentando Tá aceitando bem Já estão comendo Esse barulho que vocês estão ouvindo É justamente o casalzinho que eu botei aqui no outro viveiro São os pais dela Estão bastante animados Bem fogosos O macho bem fogoso São reprodutores Por isso que eu digo a vocês amigos A criação de periquito não tem segredo Depois que você casa o casalzinho certo Não tem segredo Alimentação correta Deixar seus alvos bem à vontade Reprodução na certa Durante o ano todo isso você deixar ele estar reproduzindo A questão é Você acertar no casal Como vocês podem ver Esse barulho aqui Já tem outro ali cortejando outra fêmea Nessa caixa aqui já tem outra chocando E logo ao fundo já tem outra chocando Então o que vocês podem ter ideia aí A única coisa que eu faço É fornecer aquela ração Que eu passei para vocês Coloco um machixe Na alimentação deles Que também ajuda É bem nutritivo Em vez de estar dando remédio na água Eu dou o machixe E como vocês podem estar vendo Esse canto dos machos Deixa as fêmeas loucas Vamos dizer assim Elas ficam loucas para reprodução Como vocês podem ver Onde tem outro casal Aqui Esse canto Ele deixa a fêmea Pronta mais rápido Então por isso que eu dou a dica No meu canal Que quem quer estar reproduzindo mais rápido A fêmea é o jeito Ela ficando no jeito Para o macho cruzar Ela já está pedindo Que o macho cruze com ela Esse canto É um incentivo O que foi que eu falei para vocês Eu conheço Porque eu já criou há bastante tempo Tenho experiência na reprodução Do periquito E conheço Que esse canto Dos machos Deixa as fêmeas Mais ativas Prepara a senha Para a reprodução Mais rápida Então por isso que eu aconselho Quem está querendo criar E reproduzir mais rápido Não comprar só um casal Você tem que tentar formar vários casais Quem crie em viver É melhor ainda Porque você coloca aqui Esse barulho Que na verdade É apenas um canto Da reprodução Esse canto Ele vai incentivar As fêmeas A estar Ficando pronta Mais rápido Para o acasalamento Esse macho aqui Ele já está com a fêmea Aqui deitada Nessa caixa Essa fêmea aqui Na verdade É a fêmea Daquele macho O velho Porém Ele perdeu Na disputa Acredito que teve Uma disputa Entre os dois E ele perdeu Para esse daqui Que é filho dele Esse azul Já é um filho daquele Essa fêmea Eu tenho um problema Com ela Os machos Vocês podem ver Eles não conseguem Se equilibrar direito Nela Por ela ser uma fêmea Menor E os machos Que eu tenho aqui Eles são de porte grande Mas ela está com um filhotão Lá na caixa É sinal de que conseguiram Cruzar com ela Então assim O problema Que eu tenho com ela É a questão disso Ela é menor Do que os machos E na hora De se equilibrar Ela não consegue Sustentar os machos Em cima dela Mas é isso meus amigos É um pequeno vídeo Mostrando a vocês Como é tão simples Reproduzir Só basta ter Os casais formados E ter aves de qualidade Reprodutores bons Não adianta Você passar um ano Com os periquitos E não sai nada Então algo de errado Tem O periquito Não demora um ano Para reproduzir É questão de meses Assim Depois que você encaixa Um casal reprodutor É questão de meses Olha a dificuldade Que ele tem Para cruzar com ela É uma fêmea Que tem um porte pequeno E ele é um porte Bem grande Aí ela não consegue Se equilibrar com ele Em cima dela Mas quem sabe Ele consegue aí Não é É um macho bem insistente É um reprodutor muito bom Então meus amigos Vou ficar aqui Com mais um vídeo Mostrando para vocês Como é fácil Reproduzir As aves aí Estão todas loucas Por causa dessa As fêmeas Estão todas loucas Por causa desse canto Dos machos É chamando ela Para a cruza Então é isso meus amigos Espero que gostem Vocês que estão aí Chegando agora Se liga na semana Que vem aí Que eu vou estar lançando Aí vídeos explicativos Tirando dúvidas É o nosso mini curso Que eu estou lançando No canal Então semana que vem Não perde Aí ó O macho conseguiu Aí ó Agora sim Agora sim Ele conseguiu Se equilibrar nela Aí Agora caiu Mas Ali ele está Ele consegue Ele consegue se equilibrar Eu coloquei até Um puleiro mais fino Que vocês podem ver Que é justamente Para ela cravar As unhas nele E se equilibrar Pois é isso meus amigos Vocês que estão chegando agora Se inscreve no canal Ajuda o canal A bater a meta De 4.500 inscritos Quem já é inscrito Continue assistindo Nossos vídeos Semana que vem Começa o nosso mini curso Vou estar explicando Do início Desde o momento De você escolher Suas aves Até o momento Da reprodução Vou estar passando dicas Como eu venho sempre fazendo E dando explicações Mais aprofundadas Então é isso meus amigos Se inscreve Deixe aquele like Que ajuda o canal a crescer Um abraço meus amigos E aí